Aê, 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 aê Pega o Guanapara e vem, baby Pega esse musão e vem, amor Jala E tá com saudade do beijo gostoso Que sente seu corpo no meu Vou namorar à distância Dá muita saudade Desde me amar Mudar de cidade De volta Que me ama Arruba a barra e vem se morar Pega o Guanapara e vem, sai Eu pego o Guanapara e bora, baby Bora, boy Chama, Pedrinho, pode agarrar Bora, pega, pega Eu disse, pega o Guanapara e vem Pega, pega Pega o Guanapara e vem Luta com seu Pega Pega o Guanapara e vem, vem se juntar com seu Pega o Guanapara e vem, pega o Guanapara e vem Delícia Pega o Guanapara e vem, vem se juntar com seu Pega o Guanapara e vem, vem se juntar com seu Só para o nascer, nunca beijar, nunca doer O parede eu chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, 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 toma Só para o nascer, nunca beijar, nunca doer O parede eu chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, 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 toma Acabado, vai, Santinha, toma, 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 toma Acabado, toma, 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 toma E bate na galera, hoje vai ter gelado O desce, tose, vem pra mim, pra ela Pode avisar pro povo, pra gente ir de novo Vou atualizar, joga a mão em cima, agora É Santinha, só parou na segunda O parede eu chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, 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 toma Só para o nascer, nunca beijar, nunca doer O parede eu chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, toma, toma Acabado, toma, toma Toma, 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 toma Sim, galera Que pode chamar a galera, hoje vai ter gelado O desce, tose, vem pra mim, pra ela Pode avisar pro povo, pra gente ir de novo Eu atualizei, joga a mão em cima E diz Diz também Só parou na segunda Beijado, mano, refém O parede eu chamando, abri Começa no guti-guti, acaba no toma, toma Toma, toma Acabado, toma Diz também Só parou na segunda Beijado, mano, refém O parede eu chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, toma Toma, toma, toma Acabado, toma, toma Toma, toma Vira acabado, 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 toma Toma, toma Toma, toma Beijo no bloco Vida rama no dom Avás Toma, Toma Toma, Toma Vista A gente não para, tá? Bora, Back Stage Vivia numa kit net, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de fusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem tem essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Essa novinha tem hora em um mês No outro para Amsterdã Essa novinha tem hora em um mês A do Alicô A do Alicô Eu vou lançar para as taradas, também para as santinhas Que quando escuta a letra, aguenta e perde a linha E vem no aquecimento, mexe que eu sou teu fã E faz um quadradinho e posta no Instagram Repem na bunda e treme, olha pra trás e treme Você só lisa e treme Treme, treme, treme Repem na bunda e treme, olha pra trás e treme Você só lisa Vai, 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 vai Treme, treme, treme Que sacane! Treme, treme Eu vou lançar para as taradas Não tem para as santinhas E quando escuta a letra Não aguenta e perde a linha E tem aquecimento Mexe que eu sou teu fã E faz um quadradinho E posta no Instagram Ripe na bunda Olha pra trás Sensualiza Ripe na bunda E treme Olha pra trás Sensualiza E pira o bumbum Temi, 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 vai Temi, temi Que sacanagem Temi, 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 temi Alô, meu seu funino A tua missão Vou lançar para as taradas Também para as santinhas E quando escuta a letra Não aguenta e perde a linha E vem aquecimento Mexe que eu sou teu fã E faz um quadradinho E posta no Instagram Ripe na bunda Olha pra trás Olha pra trás Sensualiza Treme E pira a bunda E treme Olha pra trás Assim E treme Se vovô Se vovô Treme 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 Esse é o maior Pai do Brasil Onde tudo começou Fortaleza, Ceará DJ Ninho Aqui toca só as melhores A partir de agora o melhor repertório do Brasil São Jonas Esticado Cheguei Acabei de chegar depois das seis Vou dar um dia de domingo Vou inventar fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Já mandei ele para a piscina A galera na pressão Eu tenho vida melhor Esse foi nó tirando onda Tomando corona As gatinhas tudo louca Os anéis calvíssimos Playboy tirando onda Tomando corona As gatinhas tudo louca Tomando corona As gatinhas tudo louca Os anéis calvíssimos Playboy tirando onda Capricha meu pet Vai! Tomando corona Em nome de Em nome de Júri do Paredão Entretenimentos Audio Mix Tomando corona Tomando corona Tomando corona Tomando corona Tomando corona As gatinhas tudo louca Tomando corona Ainda bem! Ainda bem! DJ, 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 DJ Teve amor Por bebo Safada Vai passando a mão HG Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vai, senta, relaxa, com esse sorriso em palmas Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa Cinco da manhã, olha a continuidade que se encontra aqui Vai, senta, relaxa, relaxa, vai, senta, relaxa Com esse sorriso em palmas Vai, senta, relaxa, relaxa A caminho do terra eu vou que vou A caminho do terra eu vou que vou E quando a brava vai no chão Eu te cantinho, ela me chamou Me pegou Se a vara vai passando a mamacax Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa Com esse sorriso em palmas Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa C.O. C.D.S. Vai no chão ver, vai no chão ver P, mais o Mago G.V. Vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver P, mas o G,V. Oi, ai, ai, que putzaria Vou cantar a música agora, na pegada da Melhor das Melhores Já ganha no sumi que quê vai ser Tu sai de casa, sai de boa, postura de calma Observando tudo com o meu pop Five Five Five, yeah Tá balançando, tem maloca de quebrada e tu pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita-me Dá repressadamente que o não é não E a zenha na favela é sempre suave Viver vida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o mal tá quebrando Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B É mais um arco, GG Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai, vai, vai Que putaria Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai, vai, balé, representa, representa É mais um arco, GG Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Que putaria Só mais uma vez O sol de cara, sol de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo e a rabia tá balançando Pima loca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, respeita a mina O ré transgato a mente que o não é não A zé na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando de manhã cedo Vai no chão beber É mais uma cruz É mais uma cruz Vai no chão, vai no chão Ai, ai Que putaria Se prepara As banhadeiras não dá pra encarar Bota a Vivele, e o Chapéu Carandá Batom vermelho e o Estrema vai pirar As banhadeiras não dá pra encarar Bota a Vivele, e o Chapéu Carandá Batom vermelho Ela tá embaçada, na galopada Nem oito segundos que eu não aguento com essa sentada Ela tá embaçada, na galopada Nem oito segundos que eu não aguento com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o comum do efeito pra eludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o comum do efeito pra eludir Se prepare As boiadeiras não dá pra garar As boiadeiras quebra Bota a viveira e chapéu carada Figueiredo, olha embora! E as boiadeiras não dá pra garar As boiadeiras não dá pra garar Bota a viveira e chapéu carada Bota o vermelho Ela tá embaçada, na galopada Nem oito segundos que eu não aguento com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o comum do efeito pra eludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o comum do efeito pra eludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o comum do efeito pra eludir Se prepara Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai de saudade do que tua boca faz Qual que a menos que você me dar é mais Por que você não volta atrás? Eu só queria desejar Boa sorte Fingi que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá amor Corazão 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 Vai meus sonhos, faz o coração, faz o coração Bebê, eu te lavo e bebê 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 Bora ali o Carvalho, bora ali o Carvalho Bebê, eu te lavo e bebê Bora, bora Bebê, eu te lavo e bebê Bebê, eu te lavo e bebê Bebê, eu te lavo e te lavo e te lavo Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despeteado leão Sei que se me entende bem Sempre que hoje quando eu ir embora Posso te ligar, meu bem Bora Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo Me ensina a mim Sem vida louca Teu muito Me ensina a ser vida louca Renovar a rima Vem de cafu que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Uma musiquinha complicada, bichinha Vilão particular Canta pra nós, Marina Mendonça, por gentileza Eu sou esse pauta que foi Deus que me criou assim E os alofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e me de pouco Não, não posso ser seu santo Sou fratulado Sou fratulado Sou fratulado Sou rei cigano O que é que você tá fazendo agora? O que é que você tá fazendo agora? Meu lindo, tão louco, meu Grande amigo Sou fratulado Até que ninguém nos passo pela banca regional Zé Ovo CDs Samba, Carol Samba, Carol Samba, você deles Oxente, Carol Estourou, né, nega Um, dois Um, dois, três, vai Olha só quem chegou Fala de todas as mulheres A cidade é melhor Olha de todas as mulheres A cidade é melhor Vai devagar que o seu pé é de barro Vai devagar que o seu pé é de barro Olha como essa maquinha Tem que estar aqui Até cheio do gostoso Vai devagar que o seu pé é de barro Vai devagar que o seu pé é de barro Vamos com certeza e equipe Vamos ver Olha só quem chegou Olha só quem chegou Olha de todas as mulheres A cidade é melhor Quebra, filha Olha de todas as mulheres A cidade é melhor Chocolate no bando Vai devagar que o seu pé é de barro Vai devagar que o seu pé é de barro Arrasado Sabe, água Arrasado Só quando ele salva Não vai aí Agora Olha só quem chegou Vai devagar que o seu pé é de barro Olha só quem chegou 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 Alô, escanduvas! Escanduvas! Alô, Caio Brasil! Levanta o copo que hoje até há umas horas. Já dá pra ver onde a saudade mais bateu. Esse sorriso engana seu feed, não eu. Tá claro que sua decisão de me deixar foi com dor pra baixo. Já falei o que eu acho. Você prometeu, prometeu, prometeu. Você perdeu nas promessas, as coisas que sua boca fala. Seu coração contesta bebidas, noitadas, ciganas, erradas. Ai, Jacolírio, vem esse olho vermelho. Você chorou o mês inteiro. Ai, Jacolírio, vem esse olho vermelho. Ai, Jacolírio, vem esse olho vermelho. Você chorou o mês inteiro. A Jacolírio, vem esse olho vermelho. A Jacolírio, vem esse olho vermelho. Tá sofrendo, né? Pega não. Dá sim. E vai piorar se não volta ligeiro pra mim. Você prometeu, 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 prometeu. Se perdeu nas promessas, as coisas que sua boca fala. Seu coração contesta bebidas, noitadas, ciganas. Levanta o copo, levanta o copo, dito. Pega não. Pressione o vermelho. Pressione o vermelho. Você chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Pega não. Dá sim. E vai piorar se não volta ligeiro pra mim. Viva no mar que te mete. Do nada se mudou pra cobertura. Eu conheço essa novinha. Ela morava na rua. Ela andava de busão. Do nada venceu na vida. E o povo comenta. Trabalha com quem tem essa novinha. Agora tem carro de luxo. E o celular da maçã. Ai, meu Deus. Essa novinha tem homem. Um mês. No outro para Amsterdã. Ai, meu Deus. Essa novinha. Vai, 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 vai. 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 Hoje eu pensei em você. Em como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos. Que eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Tô com saudade da nossa amizade. Tô com saudade da nossa amizade Que realmente não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Sucesso da humanidade em São Fandão! E a garras gosta! Bora! Pega o Guanapara e vem, baby! Pega esse mozão e vem, amor! Chega! E tá com saudade do beijo gostoso Que sente seu corpo no meu Vou namorar à distância, dá muita saudade Deve me amar, mudar de cidade Volta, que me ama Arruba a Mari, vem se mora Eu pego o Guanapara e vem, bora, 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 bora Eu disse pego o Guanapara e vem, pega Pega o Guanapara e vem, bora, 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 bora Eu não vou parar tão cedo, tá? É um barulhinho! O barulhinho! O barulhinho! Diz também! Só parou na segunda vez, a ruba do chutei O paredou chamando a mim, mirei Não começa a novo chuteo que acaba no dom, 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 dom Diz também! Só parou na segunda vez, a ruba do chutei O paredou chamando a mim, mirei Começa no guti-guti, acabado, toma, 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 acabado, vai Santinha Toma, toma, acabado, toma, 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 toma E bate na galera, hoje vai ter gelo, ou desce tosse, pega ali pra ela Pode avisar pro banco, que eu cheguei de novo, eu atualizei Joga a mão em cima, agora! Só paro na segunda, o paredão chamando, abre, vem, começa no guti-guti, acabado, toma, 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 toma Só paro na segunda, beijando, barulho, vem, o paredão chamando, abre, vem, começa no guti-guti, acabado, toma, 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 toma Toma, 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 senhora! E pode chamar a galera Hoje vai te gela O dança e torce Pode avisar pro povo Hoje vai te bom Eu amo a licença Toga a mão em cima e diz Desfantei Só paro na segunda vez Já numa do refém O paredão chamando Abrir Começa no guti-guti Acabando Toma, toma, toma Brasil Desfantei Só paro na segunda vez Já numa do refém O paredão chamando Abrir Começa no guti-guti Acabando Toma, toma, toma Toma, toma Acabando, toma, toma Toma, toma Acabando, toma Toma, toma Vida acabando, toma, toma Toma, toma Vida acabando, toma, toma Toma, toma Vida acabando, toma, toma Toma, toma Vida acabando, toma Toma, toma Vida acabando, toma Vida acabando, toma, toma Vida acabando, toma, toma Tchau, tchau. Tchau. Tchau.